A beira do mar da Galileia Surgeu um homem tão lindo O seu olhar é no céu A sua pessoa, o paraíso Pisava sobre o que criou E contemplava o que construiu Só veio buscar o homem E do paraíso saiu Salve Jesus Salve Jesus Salve Jesus Salve Jesus A beira do mar da Galileia Salve Jesus O seu olhar é no céu A sua pessoa, o paraíso Pisava sobre o que criou E contemplava o que construiu Só veio buscar o homem E do paraíso, o paraíso saiu Salve Jesus 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal